Olá, bom dia. 9 horas e 30 minutos em ponto. Estamos ao vivo no G1 Bahia, no IBAIA e nas plataformas digitais da Bahia FM. Nós preparamos o estúdio aqui na sede da TV Oeste em Barreiras para o debate com os candidatos à Prefeitura de Luiz Eduardo Magalhães, a segunda cidade mais populosa da região oeste do Estado. Foram convidados para participar do debate todos os candidatos com representação mínima no Congresso Nacional, determinada pela Justiça Eleitoral. A gente esclarece que a data e as regras foram informadas em uma reunião, aqui mesmo, na sede da TV Oeste, no dia 20 de agosto, e que os representantes de todos os candidatos foram convidados. Apesar dos convites, dois candidatos decidiram não participar do debate. Júnior Marabá, do PP, e Felipe Fernandes, do Partido Avante. Atendendo ao nosso convite, está aqui comigo, no estúdio, ao vivo, o candidato Teófilo Jerônimo, do PSD, que a gente, desde já, agradece o comparecimento. Muito obrigado, então, ao candidato. As regras prevêem que se dois candidatos não comparecessem ao debate, quem comparecesse seria entrevistado. As regras também determinam que quem comparecesse poderia dizer uma pergunta que faria para cada um dos candidatos que faltou. E é assim que nós vamos começar o nosso programa desta manhã. Candidato Jerônimo, do PSDB, do PSD, novamente, seja bem-vindo. O senhor tem 30 segundos para dizer uma pergunta que faria ao candidato Júnior Marabá, do PP. Por favor. Bom, Carlos Augusto, primeiro, agradecer ao TV Oeste por essa oportunidade que nos dá para virmos a público, trazer a nossa mensagem de desenvolvimento para a nossa cidade e perguntando ao candidato Felipe Fernandes, em primeiro lugar, que ele explicasse para nós todos aqui qual o motivo que ele foi colocado para fora da administração pública, como vice-prefeito que era e que deixou de ser. Candidato, formalizando, então, os termos do debate, o senhor tem mais 30 segundos para dizer uma pergunta, então, desta vez, ao candidato Júnior Marabá, do PP. O senhor tem 30 segundos, por favor. Candidato Júnior, o senhor prometeu, além de várias coisas, no começo da sua propaganda política para subir o palanque, subir aos degraus do Poder Executivo de Luiz Eduardo, o senhor prometeu muitos e fundos, não fez nada. Por que o senhor não construiu o hospital que o senhor prometeu que em dois anos faria e os postos de saúde tão abandonados que estão? Obrigado. Obrigado.